Agora, uma coisa que me pegou, que você trouxe, Aline, é isso de, você falou uma hora de ser colaborativa e tudo mais, é impressionante, porque se você não consegue criar essa aula de confiança, quando você chega, você é líder e tal, você chega, parece que o crachá pesa, e as pessoas tomam como, não, se o líder falou aquilo, então vou ter que executar aquilo. E você, geralmente, o líder quer o contrário, que alguém questione e traga outros pontos de vista para vocês discutirem e colaborarem. Como que vocês evitaram esse acontecimento ao longo da carreira de vocês? Porque eu confesso que até hoje é um desafio para mim, quem trabalha há mais tempo comigo já sabe que eu quero questionamento, mas quem acabou de entrar tem medo. Cara, eu acho que depende da situação, né, a primeira vez que eu assumi liderança, foi na Caórtica, uma startup, há muito tempo atrás, eu era contribuidor individual e nessa empresa eu passei a ser líder, ou seja, eu tinha uma relação já muito próxima com a equipe que eu passei a liderar, né, isso traz ali uma facilidade, as pessoas já tinham nível de informalidade, de conexão comigo, que depois se manteve, mesmo eu mudando ali de cargo. Agora, entrar em uma empresa nova, como já aconteceu, por exemplo, na UMI, na FAB, que são duas startups pequenas, né, onde eu não conheço ninguém, e já entro com o cargo de liderança, já entro com o peso do crachá, isso fica muito mais difícil. E no online fica mais difícil ainda, né, você perder aquela conexão pessoal e tal. Mas eu concordo, assim, talvez a primeira coisa que eu presto atenção quando eu entro numa estrutura nova é fazer as conexões. Menos de resolver problema, menos de definir estratégia, menos de qualquer coisa prática ali, técnica do dia a dia, mais estabelecer as conexões. Eu acho que isso aí é base, né? É, eu acho que eu vou pegar o gancho do Beluf, pra mim também é sobre as conexões e acho que é necessário você estabelecer uma relação de confiança com as pessoas, o que não é trivial, não é uma coisa que você consegue estabelecer de bate e pronto, mas acho que uma coisa que eu tenho muito na minha gestão, né, acho que são dois pilares muito fortes pra mim, é a questão de foco em pessoas, eu sou uma pessoa que me importo muito e genuinamente com as pessoas que eu lidero, e de criar relações transparentes, e isso vale tanto pra minha relação com diretos, com pares, com gestão, então a minha primeira cadeira de gestão foi uma cadeira que eu assumi a gestão de algumas pessoas que eram minhas pares, e foi desafiador porque tinha a relação já bem estabelecida, eu era uma pessoa que era reconhecida por eles como uma referência técnica, mas esse processo não se torna mais fácil, né, porque você tem uma mudança ali de relação e você precisa recriar algumas coisas, estabelecer alguns limites, mas acho que eu sempre tentei trazer muito pra esse lugar da transparência, eu acho que não só sobre o que é esperado, acho que trazer também que a cadeira de gestão, eu acho que a gente coloca as pessoas gestoras num lugar talvez de super-herói, assim, eu tinha um pouco dessa visão também quando eu era IC, de que você é um super-humano, que você não falha, que você não erra, e acho que eu sempre trago essa perspectiva pra dentro dos meus times, e faço questão de falar e assumir os meus erros mesmo, e falar, olha gente, aqui eu errei, tomei uma decisão que não era legal, trazer o time pra tomar decisões em conjunto quando é possível, e tentar fazer isso desde o D0, assim, acho que isso me ajudou muito a trazer, acho que pra dentro dos times que eu liderei a questão de segurança psicológica, das pessoas se sentirem dispostas e abertas a trazerem qualquer tipo de ponto, por mais difícil que seja, assim, acho que já passei com muitas situações difíceis dentro da gestão de assuntos complexos de se lidar, e que a gente conseguiu sair disso exatamente por conta dessa relação de transparência mesmo, sabe, de eu chegar e falar, olha, eu errei, a pessoa também se sente confortável, e falar, cara, eu errei, e acho que trazer pras pessoas que elas não estão sozinhas, acho que uma coisa que pra mim sempre foi muito difícil, quando era isso, era, às vezes, ter essa sensação de que meu gestor não tava comigo, e o que eu tento fazer hoje com as pessoas que eu lidero é isso, sabe, não importa se você errou, eu tô contigo, e a gente vai assumir isso aqui como um time também, então acho que todas essas coisas são pequenos, acho que são pequenos temperinhos que você vai colocando na sua gestão, que vão trazendo essa confiança, e um sentimento de time, sabe. Cara, concordo, e assim, sendo muito prático, né, pra mim o 70 a 30 da gestão é o 70 em pessoas e o 30 nas outras atribuições, né, às vezes a gente se perde na parte técnica e acaba negligenciando um pouco as pessoas, a minha prioridade, tento sempre ser a pessoa, remarcar um one-on-one porque tem que fazer uma reunião de estratégia, beleza, pode acontecer uma vez ou outra, mas quando esse negócio fica sistemático, você tá se desaproximando do time, você vai pagar essa conta depois, entendeu, então acho que ser gestor implica em acumular funções diferentes, né, mas pra mim pessoa definitivamente tem que estar na prioridade. Agora, vocês dois trouxeram de alguma forma, né, Aline, logo no começo, que assim, ah, quando eu me tornei líder, eu percebi que eu não podia falar tudo para o meu time, por outro lado, você falou também da transparência, Beluf também, assim, a gente sabe que existe essa demanda por transparência cada vez mais, mas que a gente também não pode falar tudo. É claro que é caso a caso, a gente decidir se eu vou falar isso ou não vou falar, mas tem algum conselho, algo que ajudou vocês a saber, assim, ah, isso aqui eu prefiro ir por um caminho de transparência, isso aqui eu prefiro não ir, não falar e não trazer, assim? Cara, eu prefiro falar, eu não posso falar tal coisa abertamente do que tentar jogar um jogo de esconder para baixo do tapete, mudar de assunto, etc, né, eu acho que as pessoas entendem, sim, que as informações fluem e que nem toda informação naquele momento pode ser pública, que tem informações que são sensíveis, são confidenciais, são relacionadas ao indivíduo, né, todo mundo entende isso ali dentro da estrutura e eu acho que jogar limpo, dizer eu não posso falar XPTO, para mim funciona mais do que tentar criar um teatro ao redor, enfim. É, para mim, acho que é a mesma abordagem do Beluf, assim, acho que tudo aquilo que eu posso falar será dividido com o time, né, eu não gosto deles serem pegos de surpresa, mas de fato existem situações, coisas que você não pode abrir, e eu vou muito para essa abordagem também do, olha, não posso compartilhar isso nesse momento, porque às vezes são, não é uma informação que você não pode compartilhar at all, né, às vezes é só sobre o timing de quando você vai poder compartilhar aquilo, e aí eu tento trazer isso do tipo, olha, né, está acontecendo alguma coisa, mas infelizmente hoje eu ainda não posso abrir para vocês, e contar com a maturidade do time também para lidar com isso, acho que nem todo mundo é maduro para lidar com isso, gera um pouco de ansiedade sim, até porque quando, acho que eu também, numa posição que respondo para uma pessoa, né, sou uma pessoa ali que fico ansiosa, mas acho que faz parte, assim, hoje eu vejo que as pessoas recebem isso de uma forma muito melhor, acho que também, talvez seja da forma como eu me comunico, né, antes eu acho que na minha primeira gestão eu tentava lidar uma floreada, tentava soltar alguma coisa, mas não soltar toda a informação, e acho que essas meia informações que eu ia soltando, elas eram negativas para o time, acho que hoje usar essa franqueza do óleo é sim, sei, está acontecendo algo, mas hoje ainda não posso compartilhar, tem sido para mim o melhor caminho. Tchau, 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 tchau.